Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês os lançamentos da True Colors, as tintas PVA metais com acabamento fosco. São nove cores, já estão disponíveis no nosso site. Eu vou mostrar para vocês uma por uma. São lindas, maravilhosas, eu tenho certeza que você não vai resistir. E lembrando, elas servem para pintar MDF, madeira, resina, papelão, metais. Mas sempre que for pintar os metais, passar sempre o primer antes para dar um acabamento melhor, tá? Eu vou mostrar cor por cor para vocês terem uma ideia melhor e já estão disponíveis no site, tá bom? Corre lá porque novidade acaba logo. Olha aqui, a primeira é o azul marinho, todas metalizadas, tá bom? Bordô. Terracota Chumbo Vinho Prata andino Fende Fende Azul Frozen E café Essas são as novas cores, então como eu disse, já estão disponíveis no site. Aproveita Aproveita O Tchau.